Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. Você estava assistindo a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que discute o marco legal da terceirização. E pode continuar acompanhando essa audiência na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. O Plenário do Senado deve analisar esta semana a regulamentação do novo indexador da dívida de estados e municípios. Se o texto for aprovado como está, o governo perde recursos importantes em 2015. Antes, os senadores votam uma proposta que beneficia servidores de dois ex-territórios federais. A pauta do Plenário começa a semana trancada por uma medida provisória. A MP 660 beneficia servidores civis e militares dos antigos territórios de Amapá e Roraima. Pelo texto, eles podem deixar o quadro de pessoal dos estados para integrar a folha de pagamentos da União. Uma emenda favorece servidores da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. Alguns técnicos do Inmetro que recebem vencimentos de 10 mil reais, os mesmos técnicos com funções assemelhadas, a mesma exigência de nível de escolaridade na SUFRAMA recebem em torno de 3 a 4 mil reais. Ou seja, salários muito, mas significativamente inferiores à média paga aos servidores do Ministério de Indústria e Comércio. Os senadores podem votar ainda o projeto sobre o indexador das dívidas de estados e municípios com a União. A proposta que veio da Câmara obriga o governo a aplicar em 30 dias uma taxa de juros mais baixa. Mas o Palácio do Planalto propõe um acordo. Os devedores depositariam em juízo as mensalidades com índice mais alto e receberiam de volta o dinheiro que pagarem a mais no ano que vem. Aquilo que foi acertado aqui tem uma grande possibilidade de ser a base de um entendimento. Espero que aconteça. Nós não podemos concordar com essa proposta do governo. O governo quer fazer ajuste fiscal sacrificando estados e municípios. O plenário tem na pauta outro projeto em regime de urgência. O PL 13 de 2015 inclui os assaltos a banco entre os delitos contra o sistema financeiro nacional e dá poderes para que a Polícia Federal investigue esse tipo de crime. O plenário também tem que analisar três pontos polêmicos do marco legal da biodiversidade. O texto principal foi aprovado na última terça-feira. O marco legal da biodiversidade estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Determina também de que forma será feito o retorno dos benefícios, mecanismo que assegura aos povos tradicionais que detêm conhecimentos sobre a utilização da biodiversidade o direito de participação nos lucros gerados pelo comércio desses produtos. A matéria tramita em regime de urgência no Senado desde o final de fevereiro. Passou por cinco comissões e sua aprovação no plenário só foi possível depois de muita negociação. Mais de 100 emendas foram apresentadas pelos senadores, a maioria buscando proteger os detentores de conhecimento tradicional, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Pesquisadores, representantes dos setores produtivos e do governo federal concordam em um ponto. A medida provisória que atualmente estabelece as regras para a exploração do patrimônio genético brasileiro é um freio para o desenvolvimento do setor. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando inclusive com a biodiversidade de outros países porque não conseguem lidar com a legislação vigente atualmente. Para que se tenha uma ideia, com essa lei antiga, 136 contratos foram assinados na busca de usar a biodiversidade, só um com o indígena. E não tem sentido, as populações tradicionais da Amazônia precisam ganhar dinheiro com a biodiversidade, as empresas brasileiras precisam acreditar e apostar que o uso da biodiversidade de forma sustentável é um bom negócio. Entre os três pontos que serão votados na forma de destaque está o que isenta da repartição de benefícios dos produtos que resultam de acesso ao patrimônio genético anterior a 29 de junho de 2000. Essa é a data da primeira edição da medida provisória que atualmente regula a matéria. Outro destaque substitui o termo populações indígenas, adotado no texto que veio da Câmara, por povos indígenas. Uma reivindicação das lideranças indígenas que é vista por alguns parlamentares como inconstitucional. O terceiro ponto prevê que a repartição dos benefícios só será obrigatória quando o componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional for um dos principais elementos de valor do produto final. Se eu tenho um banco de um avião da Embraer que usa sisal no banco, eu devo pagar 1% sobre o valor do sisal. Eles querem cobrar 1% sobre o valor do avião, porque é o produto final. Então, o que nós estamos discutindo neste momento é exatamente isso, a distorção é muito grande. Existiam mais de 20 pontos divergentes. Chegar-se a 3 pontos de divergência, eu acho que o Senado evoluiu e melhorou, trabalhou muito bem. Nós temos que ser pragmáticos, ver o que é melhor para o Brasil, protegendo, garantindo o combate àqueles que querem praticar a biopirataria e garantindo o direito das populações tradicionais a terem ganhos quando alguém usar a biodiversidade e dando a segurança jurídica e institucional para as empresas, para os empreendedores. Nós vamos sim dar um passo importante. Como foi alterado no Senado, depois da votação dos destaques no plenário, o marco legal da biodiversidade volta para a Câmara dos Deputados. O Senado, por meio do programa Interleges, realiza um encontro na Assembleia Legislativa de Alagoas para discutir a modernização do Legislativo. Durante toda esta semana, servidores das câmaras municipais alagoanas e da Assembleia vão participar de oficinas sobre transparência e atualização digital com profissionais do Instituto Legislativo Brasileiro. A votação do marco legal da terceirização ainda não foi concluída na Câmara, mas já repercute no Senado. Esta manhã, a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública para debater o projeto que amplia a possibilidade de contratação de empregados terceirizados pelo setor público e pelas empresas privadas. Plenário lotado, três mesas de palestrantes e uma só opinião contra o projeto 4330 de 2004, que amplia a terceirização de serviços nas empresas privadas e estatais, inclusive permitindo que esses empregados sejam contratados para trabalhar na atividade principal da empresa. Vai se contratar uma empresa cujo objeto único e cuja especialidade é prestar serviços no segmento bancário. E aí o banco não vai ter nenhum empregado bancário, pelo menos não formalmente, se permitirá que tenhamos escolas sem professores contratando uma empresa especializada na prestação de serviços de ensino. E assim vai, os exemplos seriam inúmeros que poderíamos aqui mencionar. A terceirização na atividade meio foi uma reivindicação na década de 90 das empresas que queriam ser mais flexíveis com o seguinte argumento, terceirizar a atividade meio é uma forma de oferecer à empresa a possibilidade de dedicar seus recursos humanos e materiais ao exercício de sua atividade fim. Ora, então por que agora o discurso se radicaliza no sentido de terceirizar a própria atividade fim? Sem falar ainda naquilo que nós enxergamos todos os dias, que é a burla ao concurso público que foi estabelecido na Constituição da República vinculado a uma cláusula de isonomia pelo critério de mérito no acesso a todos os cargos e empregos públicos brasileiros. Os participantes afirmaram que os salários dos terceirizados são mais baixos, que eles não têm os mesmos benefícios que os empregados formais e que são frequentemente vítimas de calotes dos empresários. Por isso, defendem que a empresa contratante seja responsável também pela garantia de direitos dos trabalhadores. Pela sistemática atual, o empregado terceirizado pode pedir judicialmente reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço, a empresa contratante, e executá-la de forma solidária, solidária, isto é, ele pode executar diretamente o tomador de serviço, o que facilita a execução inclusive do título judicial, o que é exatamente isso nesse ponto que o projeto de lei está inviabilizando com a possibilidade de terceirização. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o texto base do projeto sobre as terceirizações. Os destaques e as emendas ainda vão ser votados nesta terça-feira. Os partidos que são contra a proposta vão tentar modificar o texto, inclusive no ponto mais polêmico, aquele que autoriza a terceirização na atividade fim das empresas. Se aprovado pelos deputados, o projeto vem para o Senado, onde o senador Paulo Paim pretende ampliar o debate e corrigir possíveis distorções. O Senado é a casa revisora, então senão não teria razão mais desistir o Senado. O Senado está aqui para isso. O Senado percebendo que esse projeto prejudica milhões de trabalhadores, tem obrigação de rejeitar ou alterar ele de forma radical. E você pode acompanhar o final desta audiência na página da TV Senado na internet, senado.leg.br barra tv. Morreu nesse domingo aos 90 anos o ex-senador Paulo Brossar. O gaúcho teve atuação destacada no combate ao regime militar e na redemocratização do país. Filho de pecuaristas gaúchos, Paulo Brossar de Souza Pinto nasceu em Bagé em 1924. Formado pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, foi professor das Universidades Católica e Federal do Rio Grande do Sul. Foi deputado estadual, deputado federal e senador, sempre pelo MDB. Em 1986, foi nomeado pelo então presidente José Sarney, ministro da Justiça, cargo que ocupou até 1989. Foi então indicado para o Supremo Tribunal Federal, onde ficou até se aposentar em 1994. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, conduziu o plebiscito que decidiu que a república e o presidencialismo seriam a forma e o sistema de governo do Brasil. Além da viúva Lúcia, deixa dois filhos, netos e uma bisneta. A personalidade de Brossar está bem retratada em entrevista que deu em 2008 ao programa Histórias Contadas, da TV Senado, quando cita um trecho de seu primeiro discurso como senador. O meu mandato pode durar oito anos. Parei. Um conveniente silêncio, olhando assim todos os recantos debaixo do alto da casa. Oito meses, outro silêncio, um passeio, oito semanas, oito dias, oito horas. Eu digo, entenderam? Agora, enquanto eu estiver aqui, não vou pedir licença a ninguém para dizer aquilo que inteira que o meu dever seja dito. Entenderam? Em entrevista à Rádio Senado, os senadores gaúchos homenagearam Paulo Brossar. Foi uma das vozes mais vigorosas e corajosas em defesa da democracia e do Estado de Direito. Ele conseguiu fazer a transição política do país e ter acompanhado até os 90 anos com a lucidez que caracterizou esse grande político que honrou as tradições do nosso Rio Grande do Sul. Ele marcou o seu período como um dos melhores jogadores para nossas vidas. E quando ele falava na tribuna, o plenário ficava totalmente creio. Foi o único homem público do Rio Grande do Sul que atingiu o status de ministro da República, senador e ministro do Supremo Tribunal Federal. Na área dos três poderes, ele esteve no ápice. O corpo de Brossar foi cremado em Porto Alegre no domingo à noite. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, decretou luta oficial de três dias no Estado. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que Brossar é um símbolo na luta pela redemocratização do país. De acordo com o Renan, a liderança de Brossar, abre aspas, foi fundamental durante o colégio eleitoral que culminou com a vitória de Tancredo Neves nas eleições de 1985, fecha aspas. O presidente do Senado destacou ainda o grande conhecimento jurídico do ex-senador demonstrado em suas atuações como ministro da Justiça e como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em razão da morte de Brossar, a bandeira do Brasil no Senado ficará meio mastro. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde.